Em alta, cá estamos às terças-feiras como fazemos habitualmente. Hoje queremos trazer um tema em ver com a saúde pública. Certamente o telespectador já estará dado conta de informação de um furto de um vírus chamado Listeriose. Seja essa a forma como se pronuncia, este vírus, de acordo com as informações que temos, foi detectado em alimentos na África do Sul e terá causado já a morte de cerca de 180 pessoas. Hoje, um comunicado do Ministério da Saúde da África do Sul revelava a descoberta de vírus igualmente numa bebida, também na África do Sul. Dadas as relações comerciais entre Moçambique e a África do Sul, as nossas autoridades deste lado desencadearam várias medidas preventivas que incluem a proibição da importação de frangos e seus derivados, nomeadamente produtos como Palonça, Os Chichas, Rachelle, Enchidos, entre outros vindos da África do Sul. Vamos tentar então com os representantes das várias instituições nossas aqui em Moçambique olhar para o ponto de situação deste surto, portanto deste vírus, e qual é a situação em particular aqui em Moçambique, dadas então a esta proximidade entre Moçambique e a África do Sul. Boa noite a todos, obrigado então por estarem aqui. Tenho comigo como convidado a Dra. Virginia Moiana, que é diretora das Operações da Indústria, Comércio, Turismo e Transportes, por isso que é isso, não é? Tenho igualmente a Dra. Florencia Mação Cipriano, que é chefe do Departamento de Epidemiologia do Ministério da Segurança Alimentar, Dra. Lorna Gujral, chefe do Departamento de Epidemiologia do Ministério da Saúde, e o Dr. Margino Colas, que é Presidente da DECOM. Boa noite a todos, mais uma vez, como eu disse, vou começar ali pela Dra. Virginia, que está aí na ponta, uma reportagem nossa, estava no Jornal da Tática que algumas lojas continuam a vender alguns produtos estes, suspeita que estejam contaminados, claro, nos produtos de mercearia. O Ministério da Indústria e Comércio está a par disso? Que tipo de medidas foram tomadas nas últimas horas? Muito obrigada por esta oportunidade de ter dado ao Ministério da Indústria e Comércio através da INAE, para se pronunciar em volta desta problemática que estamos a viver. Importa referir que, após os comunicados do Ministério da Saúde e da Maza, a INAE constitui brigadas no terreno, que é para retirar todos os produtos que se encontram à venda desta referência que tem esta batéria que está sendo discutida. Isto é em todas as cidades do país? Em todo o país, a INAE tem equipes no terreno que estão a fazer o trabalho. Não só temos as equipes no terreno, como também temos os agentes econômicos que, neste momento, já estão a retirar o próprio produto e isolar no próprio estabelecimento e informar também a INAE. Já temos essas situações de encontrar produtos isolados por iniciativa do agente econômico e a INAE apenas faz a contabilização, o isolamento profissional, que é para evitar a propagação da bactéria, a contaminação de outros produtos e também faz o seu trabalho, veio fazendo no terreno. É provável que ainda aconteça, verifique-se nos estabelecimentos a existência desse produto ou por não conhecimento do problema. É um problema que foi levantado ontem e desde ontem que a INAE está a trabalhar, mas devo dizer que grande parte dos agentes econômicos contactados já estão consciente e já estão a se trabalhar. O método de trabalho é equipes multissetoriais, incluindo os conselhos municipais, que é por causa das zonas da jurisdição dos municípios. Estamos a falar dos mercados. É um produto que é consumido até ao nível dos mercados e também temos o produto consumido nas baracas, onde a jurisdição é própria do município. Então aqui é um trabalho conjunto que está sendo feito com os municípios, no sentido de cativação do produto e, posterior, assortado para a destruição. Nos circuitos de importação, temos muito circuito informal, sobretudo na importação aqui em Moçambique. Como é que tem sido a atuação para, que é fora dos mercados formais, portanto... É por isso que estamos a trabalhar com... A interdição já foi feita, penso que o Maza melhor vai explicar. A interdição já foi feita e nós, a nível nacional, temos a obrigatoriedade de trabalhar no sentido de retirada deste produto. Então, seja ela vinda do comércio informal ou formal, nós temos a obrigatoriedade de retirar. É por isso que estamos a trabalhar com os conselhos municipais, que são as pessoas que estão diretamente nos mercados, nas barracas, que é para, em conjunto, podermos retirar. E também damos as pequenas palestras, que é para dar a entender exatamente o que é que está a acontecer a nível. nacional em volta desta problemática. Muito obrigado. Deixando-me dizer que a doutora Lorna Gujral, chefe do Departamento de Epidemiologia do Ministério da Saúde, como eu disse, para uma explicação, pelo menos é a primeira vez que eu uso falar desta alisteriose, e também não é suposto que conheço muitas vezes na sua, desta área. Pergunto, o que é que é isto? O que é esta doença? Qual é a sua fonte de proveniência? Boa noite. Vale dizer que a alisteriose é uma doença causada por uma bactéria. E esta bactéria pode ser encontrada no solo, na vegetação, em água contaminada por dejetos animais, portanto, por material fecal proveniente dos animais, e sobretudo no processamento dos alimentos. Portanto, é uma bactéria que é resistente ou sobrevive a temperaturas baixas. E talvez dizer que os principais sintomas da doença são a febre, a diarreia, vómitos, náuseas e dores nas articulações. Mais ou menos semelhantes a quem tem malária, será isso? Sim, mas talvez esclarecer que quando se faz o diagnóstico, portanto, o diagnóstico é acompanhado por uma história clínica, em que o profissional faz algumas perguntas que induzem depois, ou que descartam, outras possibilidades de doença. E no caso da listriose, sendo uma doença transmitida por alimentos, é muito importante saber a história alimentar. Portanto, a listriose tem um período de incubação, ou seja, entre a infecção e o aparecimento dos sintomas, variável. Mas, em média, é mais ou menos três semanas. Então, é muito importante, quando as pessoas apresentam esses sintomas, também referirem a ingestão destes alimentos que são contaminados. Portanto, são estes produtos derivados de carne, portanto, e isto ajuda, sem dúvida, ao profissional a poder fazer um melhor diagnóstico. Tendo em conta que este assunto foi descoletado nos últimos dois dias, mais ou menos, por nós, em termos públicos, na África do Sul, e fala-me de um período de incubação de cerca de três semanas, portanto, alícita a ideia de que pode já haver gente contaminada em Moçambique? Por outras palavras, está-me a perguntar se há risco. Então, o risco é relativo, depende muito do hábito alimentar das pessoas. Por um lado. Por outro lado, também depende um pouco de cada um dos nossos organismos. Ou seja, há pessoas que têm maior risco. Isto é uma imunológica, digamos assim. Exatamente. Há pessoas que têm maior risco, como, por exemplo, as mulheres grávidas, os idosos, as pessoas que tenham algum tipo de imunodeficiência, como, por exemplo, o SIDA, que sejam diabéticas, que tenham uma insuficiência renal, que tenham cancro e que estejam no processo de quimioterapia. Então, são pessoas que são mais suscetíveis, não é? Mas, portanto, o risco é relativo. Isto é mais suscetível de desenvolver a doença, uma vez que tendo o vírus lá dentro. Sim, sim, sim. E as outras pessoas que não estão nesse grupo de risco? Também dizer que é uma doença que, na maior parte dos casos, se manifesta de forma ligeira. Portanto, a doença é mais grave nas mulheres grávidas, não é? Não tanto para elas, mas mais pelas consequências que podem ter para o bebê. Portanto, pode ser desde o aborto, ao nascimento prematuro, ao nascimento de uma criança com sérios problemas em termos de infecções, ou até mesmo a nascer uma criança morta. Portanto, nestes casos é necessário um tratamento com antibiótico, não é? Nos outros casos depende da sintomatologia, portanto, nem sempre é necessário um tratamento com antibiótico. Já vamos voltar a falar desta parte clínica, sobretudo. Vou introduzir aqui a doutora Florencia Maçã, que é do Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar. Vê hoje um comunicado do Ministério da Agricultura sobre, portanto, no ponto da proibição na importação de frangos, produtos derivados, nomeadamente as palomas, as xixas, as xero. Eu queria só uma clarificação. As marcas que têm sido referidas são as Enterprise, Rainbow, Chicken. São estas só ou abrange outras marcas? No caso do frango, é todo o frango importado, qualquer que seja, que pudesse clarificar isto? Muito obrigada e, mais uma vez, boa noite. Em relação à interdição, efetivamente, de acordo com o documento sobre o qual nos baseamos, que é o comunicado feito na vizinha África do Sul, que nos foi distribuído, a interdição abrange duas marcas de produtos, que são a Rainbow Chicken, que não é inclusão de frangos, é Rainbow Chicken e Enterprise Foods, que são os embutidos, portanto, os produtos prontos a consumir, que não passam pela cozidura. O frango não está interdito? Não está interdito. São os produtos prontos a consumir. E esta interdição abrange todos os importadores, sejam eles formais ou informais, como dizia aqui a colega da INAI. E como é que nós trabalhamos com o Ministério da Agricultura? Em relação à interdição, para os formais, eles solicitam licenças de importação quando vão fazer as importações. Então, facilmente, nós temos acesso a estes importadores, porque são conhecidos. Em relação aos informais, nós trabalhamos com as entidades, temos os nossos inspectores do Ministério da Agricultura na fronteira, mas também dentro das comunicações, incluindo instituições como a Direção-Geral das Alfânicas, que trabalha com as suas delegações e deve passar esta informação. Trabalhamos também em termos de comunicação com o Comando-Geral da Polícia, que também tem uma contribuição em relação à Polícia de Guarda-Fronteira. Então, nós trabalhamos com as instituições que possam reforçar os nossos inspectores a nível das fronteiras para interceder os produtos que sejam importados de forma informal. Em relação aos grandes fornecedores, existem este controle desta área dos grandes fornecedores para garantir que, de facto, não há entrada destes produtos? Os grandes fornecedores, como eu me referi, que passam pelo nosso circuito, nós temos este controle e diretamente comunicamos com eles para retirar os produtos. Mencionar que, por exemplo, um dos grandes, digamos, distribuidores destes produtos é a ShopRite e esta empresa, digamos, antes mesmo das comunicações oficiais já estava a proceder à retirada do produto das prateleiras. Bem, o senhor Muzinho, como eu disse, é da Defesa dos Consumidores. Há aqui marcas concretas que são referenciadas, como estando, digamos, cujos produtos estão, portanto, contaminados por este vírus. Como é que o direito tutela os interesses destes consumidores, que, no caso, são consumidores, além dos consumidores últimos, há os grandes grupos económicos que compraram estes produtos. Há prejuízos em que incorrem, do ponto de vista material, mas também de vidas humanas. Como é que se protege o direito do consumidor nestes tempos? Bom, primeiro agradecer e dizer que, de facto, é uma honra poder contribuir e participar num debate como condão para a discussão de um assunto extremamente delicado. como vimos aqui, mesmo no quadro das próprias definições trazidas pelo Ministério da Saúde, os contornos que esta doença traz, logicamente que estão aqui acopladas muito tipo de responsabilidade. Nós podemos, de certa forma, olhar aquilo que seria a proteção ao consumidor. Nós, quando falamos da proteção ao consumidor, há um dispositivo legal que cria aquilo que são as balizas de intervenção naquilo que seria a especificação em termos, primeiro, qual é o papel do Estado, e depois qual é o papel do próprio consumidor. E esta lei, que é a Lei 22, atribui, de certa forma, com clara evidência, aquilo que são os direitos do consumidor. E, dentre vários direitos, há o direito à qualidade dos bens e serviços. Neste caso, nós estamos na perspectiva e dos bens. A prerrogativa levantada aqui mostra-nos que todo o produto, ou todo o produto que é fornecido a um consumidor e que lhe possa causar danos, podem, de certa forma, serem despoletadas vários tipos de responsabilização. Podemos ver, numa primeira análise, por exemplo, se criou dano, porque aqui, se há a responsabilização, se nós olhamos para aquilo que são os direitos do consumidor e, se quisermos responsabilizar, temos que responsabilizar com um dano eminente, porque a responsabilidade acarreta danos. Ou seja, tem que existir dano para haver a responsabilidade. E aqui nós podemos, é, fatiar esta irresponsabilidade em função a vários fatores. Temos o primeiro aspecto. Se, no caso de um consumidor comer este produto e que lhe criara um problema de saúde e acabar até de ter as sequelas, logicamente que este consumidor pode responsabilizar o fornecedor direto, porque a lei diz com a clara evidência que, se o consumidor não conhecer o produtor do bem que está exposto no mercado, pode responsabilizar o comerciante. Significa, se houver qualquer incidente, o consumidor pode responsabilizar o comerciante. E esta responsabilidade pode ser graduada em função também ao dano que possa criar ao próprio consumidor. Agora, há aquelas ações de prevenção, que nem na situação em que estamos, onde o único prejuízo que eventualmente poderá surgir na esfera jurídica do próprio consumidor é por ter adquirido, por exemplo, provavelmente há pessoas que já têm algumas quantidades destes produtos nas suas dispensas, há pessoas que já estavam a consumir. E aqui há um dado extremamente preocupante, que é, de facto, de se dizer que o período de incubação é de três semanas. Aqui faz-nos recorrer que, de facto, quase todos os produtos destas marcas, que estão aí no mercado, acarretam risco. Logo, todo aquele que tiver na sua posse, principalmente os agentes econômicos, que trazem esses produtos para o consumidor, tem que acatar aquilo que são as ordenações emanadas pelo Estado. Caso não, incorrem no crime de desobediência. E aqui há mecanismos apropriados para a sua penalização. Isto no caso dos comerciantes. Exatamente, porque os comerciantes podem não querer acatar com a ordem. Agora, se é o consumidor que não acata, logicamente que vai ter que pagar a fatura no sentido de ele próprio não ter como poder pedir aquilo que é a reparação, é de danos por quem lhe causou. Agora, aqui temos os aspectos administrativos, aquilo que o INAE faz, que é a polícia econômica, vai e sanciona, aplica uma multa, aplica uma coima, caso haja evidências que, de facto, houve uma infração no meio desta relação. Mas também podemos incorrer naquilo que seria a responsabilidade criminal. Estamos aqui num quadro de saúde pública, onde provavelmente, por exemplo, um fornecedor pode ser descuidar e pôr esses produtos no mercado, em contato com os consumidores, e os consumidores, por via disso, possam ter as sequelas até perder a vida. Logicamente, pode-se levantar aqui aquilo que seria a responsabilidade. Mas também há um aspecto que é extremamente importante quando se trata da questão da saúde pública, tem que se criar mecanismos para que a epidemia ocorra. Tem que se arranjar um mecanismo que a gente sabe que, se houver alguma falha no sistema, poderá criar aquilo que seria uma catástrofe. E aí, também pode-se levantar a responsabilidade de quem tinha por obrigação criar condições para que aquilo não ocorresse. Também... A omissão de um dever. Exatamente. A omissão de um dever também pode despoletar a responsabilização. Dentro deste quadro, julgo que o consumidor pode pedir a responsabilização. Levantava a questão das grandes superfícies comerciais. Para este, já tem muito fácil fazer aquilo que seria o direito de regresso, porque o que pode ocorrer numa situação dessas, vemos que o dano iminente é a aquisição do bem, as pessoas podem devolver o bem ao local onde adquiriram, e por via disso, as grandes superfícies comerciais podem também devolver o bem ao fornecedor ou ao produtor. Esses têm já os mecanismos criados... Exatamente. O problema começa quando esta lesão ocorre nas superfícies informais. Aqui é onde o próprio consumidor, por exemplo, tem a dificuldade de identificar quem é o fornecedor. Aqui ficamos já numa situação um tanto ou quanto ambígua de responsabilidade no caso e de danos. Deixa-me voltar aqui, doutor. Lá no pequeno levantava aqui algumas questões. Qual é, nesta altura, a capacidade das nossas unidades hospitalares de identificar esta doença, nesta altura? O que é que foi criado para os sintomas, um leigo como eu identificou logo malária? Pois, atendendo a substância que se está vivendo nesta altura, criou-se alguma capacidade especial para atender a estas situações ou não? Sim. Portanto, o pessoal de saúde tem procedimentos específicos para o diagnóstico da doença. Portanto, o diagnóstico é basicamente com a sintomatologia clínica e, em caso de necessidade, poderão ser recorridos testes ou poderão ser pedidos testes laboratoriais. Mas, como eu disse, portanto, a doença, na maior parte das vezes, não é grave, é a mais ligeira. Só que há grupos de risco e, particular, atenção deve ser dada a esses grupos de risco. Estes números de mortos que estamos a ter da África do Sul, não temos mais ou menos a segmentação dos mortos? Queria dizer que é mais para estes grupos de alvos que está a quer referir? Eu não tenho informação dos grupos etários nem das características, não é? Mas dizer, portanto, que na África do Sul este surto começou no ano passado, em janeiro. Só que apenas agora se conseguiu identificar a fonte de contaminação. Portanto, durante todo este tempo não se sabia exatamente de onde provinha. Porque, como eu disse, esta bactéria está muito ligada ao processamento alimentar. Então, é um pouco complicado. Foi para eles difícil identificar exatamente de onde provinha a fonte de contaminação. Portanto, uma vez identificada a fonte de contaminação, há mais facilidade em agir, não é? Portanto, em controlar a transmissão. Como, por exemplo, a medida foi a proibição, a retirada dos produtos, avisar os países vizinhos que importam esses produtos, etc. Portanto, há toda uma série de medidas que estão a ser tomadas no sentido de controlar a infecção. Qual é a principal recomendação que deixam com o Ministério da Educação aos cidadãos? Porque, estou a pensar, alguém que tem estes sintomas, está habituado a pensar que isto é malária, não faz uma associação à alimentação, até porque muitas vezes é difícil saber o que é que comemos e tudo mais. Que recomendação é que deixam as pessoas que desenvolverem alguns destes sintomas? Bom, eu gostaria de corrigir. Mesmo sendo malária, as pessoas não devem fazer uma alta mitigação, nem ficar em casa, não é? As pessoas devem dirigir-se à unidade sanitária para terem, portanto, o diagnóstico e o tratamento correto. Então, perante estes sintomas, portanto, um quadro de febre, com diarreia, vómitos, mais outros sintomas, como, por exemplo, as náuseas ou as dores nas articulações, a recomendação é que se as pessoas se dirijam, a unidade sanitária é mais próxima para, portanto, diagnóstico e tratamento adequado, por um lado. Por outro lado, também, a recomendação é, fundamentalmente, a prevenção, não é? Como, portanto, o Dr. Mouzinho estava aqui a referir-se, é necessário, se nós tivermos os produtos em casa, portanto, é necessário que nós não consumamos esses produtos. Mas, de qualquer forma, nós devemos evitar comer ou consumir carnes, peixe, frango, que não estejam bem cozidos, que não estejam bem cozinhados. Porque sempre são uma fonte de, ou mais facilmente poderão ser contaminados por outras bactérias, mesmo que não sejam pela listeriose. Mas, de qualquer forma, é uma forma de transmissão desta bactéria. Esta doença é transmissível pela ingestão de alimentos. O simples contato não tem nada a ver. Por exemplo, quem já tem os alimentos em casa e, mesmo no processo de manuseamento, pode retirá-lo dos frigoríficos, das geleiras, não há nenhum risco associado. Portanto, é uma doença ligada ao processo alimentar. Portanto, é uma doença ligada a alimentos. Por exemplo, as mãos, não. Mas, por exemplo, se uma pessoa tiver um dos produtos contaminados e encostar esse produto a um outro... Depois de ingerir aquilo... Exatamente. Esse outro pode ser contaminado. Então, por isso é que se diz que está ligada ao processo alimentar. Porque há várias formas. A própria conservação. É muito importante que se conservem os alimentos, sempre que possível, a temperaturas baixas. Quer sejam alimentos cozinhados ou alimentos que ingerimos crus. É necessário que, portanto, as geleiras sejam limpas e os alimentos estejam organizados dentro da geleira. Portanto, também se recomenda que os alimentos sejam conservados. Por exemplo, nós estamos a manipular uma carne, numa tábua, na banca. Então, de preferência, devemos limpar, lavar essa superfície antes de manusear, por exemplo, uma salada, um alface, um tomate, etc. Para evitar essa contaminação. Portanto, é sempre importante não só a lavagem das mãos, não é? Antes, depois de manusear os alimentos, para evitar, portanto, que possamos contaminar um outro alimento. A questão da conservação dos alimentos é de extrema importância. Muito bem. Volto aqui, doutora Virginia Minha. Falávamos aqui da questão dos produtos informais e nós temos muita desta informalidade. Que mecanismos estão a ser feitos? Por exemplo, o nível dos bairros mais suburbanos, onde se vende tudo mais alguma coisa em bancas, aqui, ali, acolá, no sentido de desencorajar a venda deste tipo de produtos? Sim. Como eu disse no princípio, existem brigadas multissetoriais. Estão a atuar também nos bairros, não é? Sim. Estas brigadas multissetoriais, a nível de todo o país, são compostas pela INAI, Direções Provinciais de Saúde, Direções Provinciais de Agricultura e Segurança Alimentar, a própria INAI e também os conselhos municipais. Qual é o objetivo deste grupo? É, precisamente, para chegar até a cadeia completa, completar a cadeia. Porque, se formos já ver, nas Direções Provinciais de Saúde, temos já a equipe da prevenção, chamada CHAS. Então, são esses que fazem esses programas de prevenção, vão explicando. Então, nos mercados, maior atenção tem sido nos mercados, porque sabemos que é onde tem muita aglomeração deste tipo de produto, pelo valor próprio, pelas restrições rápidas que são feitas nos mercados. Então, a INAI deu um comando, olhando também para o setor informal. Mas, do trabalho feito até, dentro desses dois dias que a INAI está a trabalhar, já cativou cerca de 14 toneladas diversas destes produtos todos, que correspondem a cerca de 9 milhões de meticais. Portanto, este é o número que, neste momento, aproximados que já estamos a atingir. Grande parte destes produtos, de facto, foram tirados em mercados formais. E a maior quantidade foi cativada na cadeia de ShopRite. Sabemos que lá tem muitos destes produtos. Mas, aqui, há uma colaboração muito forte com a ShopRite, tanto na retirada, como também na destruição do próprio produto. Neste momento, temos todas as ShopRites com produto cativado. E a direção do ShopRite, a nível nacional, também informou-nos que qualquer cidadão ou consumidor que tenha este produto em casa, adquirido nas suas lojas, e que tenha o recibo de compra, pode se dirigir às lojas e apresentar este terá o seu reembolso na totalidade. Por mais que tenha o produto tamanho, a metade, uma fatia, etc., deve levar à loja, que é para poder-se fazer a devolução, desde que apresente os recibos, fazer-se a devolução e também uma forma de controlar a destruição deste produto. Porque, nos trabalhos das equipes da INAE, uma das coisas que eles levam é, portanto, o contato com o próprio agente econômico, no sentido de ele não destruir o produto assim, usando os mecanismos próprios. Porque este produto não se pode destruir, não se pode deixar no lixo, etc., porque pode ser apanhado e também provocar outros problemas. O que nós fazemos é cativar o produto, isolarmos o produto dos outros produtos, para não haver esta contaminação, e também aconselhamos já quem tiver em pequenas quantidades e quem é em casa, fazer uma cova e queimar. Esse também é aceitável, este procedimento. O procedimento que nós não aconselhamos é meter na lata de lixo, atirar fora, etc., quer dizer, livrar-se deste produto, portanto, nós estaríamos a livrar, mas também estaríamos a contaminar. Maior atenção também tem sido dada às escolas, às cantinas das escolas, às barracas, aos quiosques, porque nós sabemos que as vienas, o próprio palone, são daqueles produtos que são usados para... Os alunos, etc., então é que apelar a esses que têm, que os agentes econômicos usam este tipo de produto, que não vale a pena usar porque tem este problema. Olhar também para a saúde pública e também que haja aqui uma, portanto, uma colaboração. Não vale a pena dizer que esconder, etc., não pode fazer isso. É preferido denunciar e dizer, olha, eu tenho este produto e entregar o produto para a sua destruição. No caso dos pequenos quiosques que fazem, que é nas Sands, hambúrgueres, que vemos aí espalhados em várias cidades do país, existem equipas da Inai a trabalhar, a fazer a inspeção e verificar, de facto, se esses quiosques retiraram os produtos, se ainda os têm lá. Tem sido feito isso? Os quiosques pertencem ao grupo de restauração e bebidas. Portanto, é o ponto mais pequeno de uma determinada categoria. Esta categoria, temos os restaurantes, os hotéis, etc., vai crescendo e vai decrescendo até ao ponto do quiosque. Isso para dizer que é da responsabilidade, sim, da Inai, fazer o trabalho também nestes locais. O que acontece muitas vezes é usarmos o próprio Conselho Municipal, porque o próprio licenciamento desse estabelecimento tem várias responsabilidades. Mas não quer dizer que a Inai não entre nesses pontos. Pode ser até do licenciamento do município, mas a Inai vai lá trabalhar. É por isso que, neste momento, tem essa equipe conjunta, que é para podermos ver se podemos cobrir o trabalho em todos os níveis. Doutora, Flávia, queria voltar a dizer. Uma questão de desclarecimento. Estes produtos, quando vinha via nas redes sociais, algumas pessoas levantavam algumas dúvidas, sim. Se se singe apenas a derivados de frango, em produtos de origem bovina, suína, caprina, estarão abrangidos ou não nesta proibição? Bom, como eu dizia quando intervi anteriormente, o que está em questão são as marcas, porque são processadas na mesma fábrica. Então, a fábrica está contaminada. A fábrica tem, porque, conforme dizia aqui a doutora, a representante da saúde, é uma bactéria que existe na água, no ambiente, no solo. Então, estas duas fábricas que dão as marcas aos produtos que são introditos, se processam estes outros carnes destas outras espécies, logicamente, que também estarão contaminadas. Então, é incluir estes aparecerem com as mesmas marcas. Portanto, significa que todas as marcas associadas a estas rainbow chicken e enterprise, portanto, mesmo que sejam de outro tipo de produtos, vão ser intervistos dentro da água. Sim. E tem conhecimento de que elas, por exemplo, estas marcas, têm outro tipo de produtos de origem bovina, suína ou caprina? Eu disse que ia dizer, a rainbow chicken processa quase que na totalidade só frangos ou galinhas, produtos de origem avícola. A outra, a enterprise food, não tenho conhecimento se processa ou não outras espécies. Daí que eu possa dizer que os outros tipos de carnes, se aparecerem com esta marca ou com estas duas marcas, deverão ser consideradas contaminadas. E as outras máquinas, marcas eventualmente que possam fabricar o mesmo tipo de produtos enlatados, qual é o tratamento que dão? Desculpe, não percebo a pergunta. Tratamento em relação à importação? Exato. Neste momento, nós damos um tratamento diferenciado, porque estas duas marcas, depois deste trabalho exaustivo para a confirmação e detecção do problema na origem, foi feito um trabalho que abrangeu quase toda esta cadeia de processadores de alimentos. E estas duas empresas é que mostraram existirem problemas. Porque pode ser que seja na água, seja no seu ambiente, seja na fraca higiene do pessoal envolvido no processamento. Portanto, é a cadeia do processamento que está em questão. Muito bem, doutor Muzinho, falávamos da questão dos informais, que mecanismos legais é que, com que mecanismos legais se pode proteger um consumidor que tenha adquirido o seu produto na banca, no mercado, naquela banca itinerante, muitas vezes, que nós vemos na lua, nas grandes cidades, nas baixas. Bom, a lei de defesa do consumidor não especifica, em termos de locais, de mercados, define o fornecedor. Qualifica com o fornecedor todo aquele que exerce uma atividade profissional, com o fornecedor. Exatamente, comercial, mas com profissionalidade. Estamos a falar de um ato repetitivo e que recebe um valor a troco de um bem ou de um serviço. Então, se nós formos apegar esta definição de per si, dá-nos a indicação desta atividade, bastando que alguém faça uma atividade com regularidade, a troco de um preço que lhe é pago por um fornecedor, o consumidor pode acionar este instrumento ilegal. Mas, há um senão aqui que nós temos que tentar olhar com alguma cautela, porque, geralmente, no mercado, no mercado informal, o dito informal, as pessoas, há uns fornecedores nestes mercados que é de difícil identificação. Principalmente, aqueles que se locomovem, têm uma, os tais ditos caixeiros ambulantes, que a nomenclatura comercial os designa, só que nesta nomenclatura qualifica-os como quem representam alguém. saem à rua para vender em nome de, em representação de alguém. Aí é mais fácil, porque a lei lhes obriga a identificação, tem que ter aquilo que seria os termos que me levam logo a prior em contato com ele, saber que vem a representação de um determinado fornecedor mais instituído. mas aqui estamos a ver no âmbito da formalidade. Mas que nós sabemos que, por exemplo, o Conselho Municipal define a informalidade como um mercado espontâneo. A Organização Mundial do Trabalho define a informalidade como fator de não existir contrato no ato no ato laboral. A fiscalidade vem à informalidade de todos aqueles que exercem uma atividade e não pagam o fisco. E também o setor econômico diz que é informal toda a economia subterrânea, aquilo que sai do controle das quantificações. por meio desta malha toda de circuito econômico provavelmente existem uns porque há uns que trabalham no mercado informal com endereço fixo. E eu vou a um local e está lá o fulano a vender todos os dias. É fácil eu, se ele me vende um determinado bem e que esse bem eu detecto que de facto há esta a este risco de contaminação ou porque o produto pode vir com defeito pode ser um produto deteriorado e pode ser também um produto fraudulento. Pode haver interferência humana como não. O fornecedor tem responsabilidades acrescidas pela prática da atividade. Agora nós muitas vezes o que vemos há uma falsa ideia de nós queremos desresponsabilizar as pessoas que exercem a atividade de uma forma espontânea aquela que é a definição dada pelo município. Mas se nós formos ao código comercial a definição a obrigatoriedade de registro que se dá não é para todas as entidades. As entidades a título pessoal ou as entidades individuais ou unipessoais podem não ter o registro podem não fazer o registro ou ter um endereço fixo. Logo também esta informalidade fica um tanto quanto dúbia quando eles pagam uma taxa ao próprio município para exercer a atividade. É aqui onde começa a ser discutível se a atividade é informal ou não. E se nós conseguirmos tirar ou ter uma definição muito clara com relação se a atividade é formal ou informal fica mais fácil por exemplo por hipótese eu se quiser apresentar uma queixa de uma ação no mercado informal eu tenho que recorrer à polícia municipal ou ao município como entidade com competência para fazer a fiscalização mas também poderia o INAI tratando-se de uma atividade econômica também fazer parte mas como se diz aqui e bem que as equipas são multissetoriais provavelmente mas é para este exercício exclusivo desta epidemia e desta e desta e desta desta alerta mas a questão que fica no ar é que temos que começar também a pensar que todo aquele que exerce uma atividade independentemente do modelo em que ele adota ele é responsabilizado pelos atos que ele pratica e isto é extremamente importante para quê? para dissuadir porque senão o que vai acontecer? muita gente do formal este é um outro problema sabendo que o informal tem sido visto como não abrangido pelo radar das extensões mais rigorosas acabam dando um passo para frente tirando os seus produtos daquele circuito formal pondo os produtos no circuito informal do setor formal e chega-se uma fase onde há uma ambiguidade de se saber se é formal ou se é informal porque nós vemos um estabelecimento a vender os mesmos produtos à frente do seu estabelecimento todos aqueles produtos que ele tem dentro do seu estabelecimento e isso cria também vamos desenvolver daqui a pouco esta ideia queria convidar os nossos telespectadores para interagirem connosco e colocarem as perguntas que julgarem relevantes à volta deste surto de listeriose que estamos assistindo aqui na vizinha África do Sul que está a ter então todas estas consequências aqui em Moçambique por enquanto ainda de ponto de vista apenas da evacuação das digamos destas destas comidas portanto são derivadas do frango que são as chamadas portanto comidas que são como é que são os pré pasteurizados penso que é esse o termo exato que é colocado vamos portanto mantemos então a nossa linha aberta para atender então os nossos telespectadores não sei se teremos já alguém em linha temos aqui representantes do ministério da agricultura da indústria do comércio da saúde também da associação da defesa dos consumidores portanto coloque liga e coloque as questões que julgar pertinentes de acordo com a instituição portanto para a instituição que julgar relevante para responder a esta questão em particular não sei se já teremos alguém ali tem relação de que temos alguém ou não bom tem relação de que não temos ainda nenhum telespectador vou voltar aqui para a doutora Lorna o geral porque as questões de saúde são de facto nesta altura as questões críticas que as pessoas levantam pergunto no nosso nós estamos a ouvir portanto falar deste surto vindo da África do Sul no nosso país já alguma vez tivemos um surto deste vírus desenvolvido aqui a partir de Moçambique existe um ambiente para isso ou não não temos historial só para assegurar o senhor associado tenho já indicação do primeiro telespectador falamos a partir de queimar boa noite senhora Eldra boa noite não sei se a senhora Eldra nos ouve boa noite o ano passado estava escutando aí o surto começou em janeiro do ano passado na captura o que é que estou agora em março é que nós tomamos algumas medidas para em relação em relação mesmo então quero saber por que é que só agora em março é que se está a levantar o assunto é isso sim sim já que foi desdeitado na professora em janeiro então nós estamos tomando a palavra de intervenção em março um ano depois tudo bem muito obrigado senhor Eldra vai ter certamente a sua questão respondida aqui pelos nossos convidados mantemos a linha aberta para atender a outros telespectadores se eu entrompia a Dora quando estava a falar sobre se existe um ambiente para o desenvolvimento deste vírus em Moçambique ou não em particular quanto aguardamos como como tivemos oportunidade de referir esta bactéria está muito ligada à questão de processamento de alimentos e consumo de alimentos contaminados sobretudo carnes portanto carnes peixes frangos que não estejam bem cozinhados ou pronto pronto a consumir portanto felizmente este não é um hábito alimentar que seja muito divulgado portanto não é um hábito alimentar muito enraizado aqui em Moçambique exatamente portanto é mais frequente nas grandes cidades mas na zona rural não é muito enraizado mas sempre uma das medidas eu vou dizer de boas práticas para a saúde é sempre o consumo de alimentos bem cozinhados independentemente de ser ou não para a listeriose portanto o calor é uma forma de eliminar os micro-organismos que existem nos alimentos na água portanto é sempre uma das recomendações do Ministério da Saúde em todas as atividades de prevenção para a saúde muito bem enquanto não temos outras chamadas doutora Florencia o telespectador perguntava por que é que só agora foram tomadas estas medidas sabendo-se que este assunto foi descoletado há muito tempo na África do Sul acho que em algum momento a doutora Lauren disse que a África do Sul detectou este problema há um ano sim mas não tinha identificado as causas nem as origens do problema lidou com o problema como se fosse uma questão como é que eu posso dizer que era de saúde pública e preocupante mas que não só para a escola parece que temos alguém ali temos alguém quer dizer que está passando sencente bom parece que perdemos é isso acho que eu também perdi o contato com a minha equipa de realização aqui em termos do oricular penso só para me acalcularem isto faz com que a comunicação não esteja a fluir penso então no nosso sonoplasto para ver se melhora esta qualidade esta interação com a realização por favor penso só para concluir sim então uma vez que não havia identificação da causa não foi possível termos a informação como é que eu posso dizer das fontes do problema eu já sei que a fonte não fosse esta que estamos a conhecer hoje mas uma vez identificada a causa logo de imediato que a África do Sul conseguiu identificar a causa porque era de interesse público não só as medidas foram tomadas em relação a África do Sul assim como foram tomadas em relação a comunicação que é o dever de todos nós comunicarmos com os nossos vizinhos e é por isso que logo que nós tivemos a informação podemos agir não foi porque negligenciamos a tomada de medidas houve um trabalho por detrás que era de identificar as causas e as origens do problema e só era possível agir depois de saber afinal de contas existe este problema que nos põe em risco mesmo não sendo de origem no país agora talvez possa usar esta oportunidade para esclarecer que quando questiona em relação aos outros produtos sim não são produtos que estão na lista das proibições mas devemos ter sempre o cuidado de não considerar produtos que não perigam a saúde pública enquanto estiveram em contato com estes que estão incluídos porque através das embalagens há passagem aquilo que se chama a doutora já fez referência a isso a contaminação que vulgarmente se chama tecnicamente cruzada então é preciso ter em conta se estes produtos que não estão incluídos na lista não fazem parte então já temos o problema aparentemente resolvido a comunicação vamos a a quamba enquanto senhor Baltazar boa noite boa noite boa noite faz favor sim 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 chegava em uma viagem sim sim certeza eu apanhei este programa já este é um progresso e constatei que estão a falar em termos daquilo que são os produtos provenientes de africanção que parece que algum mal está criado dentro da sociedade e há e gostaria também de dizer que sobre essa questão de fiscalização não estamos a ver que em Sanduí apenas começa numa situação que às vezes não dá-nos coragem ver que as instituições comunais e as outras fazem um trabalho correto porque além de produtos comestíveis temos muitos produtos também falamos de acessórios de carros eles não têm origem e eu eu estou uma das pessoas afetadas comprei amortidor de inampula aqui hoje não consigo tirar meu carro de inampula para quamba por problemas amortidor comprei em três lojas aqui e não tem certificação nenhum e há muitos tragédios para aproveitar este mercado pela sua fraqueza em termos de fiscalização porque não é só ouvir uma coisa que todas as instituições estão envolvidas as fiscalizadoras devem ter constantes hora em hora até se podiam montar fiscal em cada porta de cada loja para certificar os produtos sociais além de imedas vamos lá falar de acessórios nós que somos transportadores estamos a sofrer por isso gostaríamos de associar a este programa e além disso também anexar em outros programas em termos de fiscalização muito obrigado senhor Baltazar aproveitando então esta ocasião para largar o alerta no sentido de que não seja apenas uma campanha seja algo permanente para que salvaguardem então o interesse dos consumidores mantemos a nossa linha aberta não sei se já tinha concluído o não os produtos em contato desta altura vou vos interromper muitas vezes já está mesmo resolvido o nosso problema a ver se temos contato com os nossos telescredidores vamos a Inhambar enquanto o senhor Osvaldo boa noite boa noite boa noite boa noite por favor sim eu esse eu quero contribuir eu desde que esse problema são problemas que vão sempre aparecer no nosso país porque por exemplo temos agentes de fiscalização que não estão prontos para responder às semanas de 50 horas o que o que faz é que quando entende que queira fiscalizar o que faz é que que querem o que faz é que que querem já muito tempo venham sendo irregulares agora no questão de fiscalização afinal de contas onde é que estão os pessoas que fiscalizam devem dar a cabeça a esses que e olharem para quem entram em também pelo menos que pura dada eles não se dizem de fiscalizar os produtos qualquer coisa que entra em também não estaríamos aqui a avançar coisas de qualquer maneira nós já um ano que vem falado disso onde até espera da situação de onde nós importávamos para nos dizer que o problema é para podermos agir tudo nós somos réplicas demais que não conseguimos sermos pontuais em algumas coisas dentro do nosso país então é melhor tentarmos buscar e começarmos a trabalhar com o Estado Muito bem muito obrigado senhor Giovaldo pela sua contribuição temos a nossa linha aberta senhora não sei se temos alguém já em linha temos alguém senhor Lázaro fala-nos a partir de Xaxai boa noite boa noite boa noite a minha questão que me tinha é a seguinte queria saber dos painelistas aí porque o que acontece é que para a natureza dos moçambicanos parece que somos mais calínguos do que vegetarianos né então esse assunto de banir os produtos que vêm do exterior e particular da nossa linha apetua já é um assunto que quase que anualmente está sendo tratado de produzir então tendo vítima os cidadãos amizados por ser por ironia de destino carnívoro né porque se pode nos vegetarianos até porque isso trazia mais mais mas agora somos consumidores da casa real grande coisa a maioria né então o que acontece é que os produtos até vão até as regiões recônicas onde a informação chega tarde a mim então há muitas probabilidades de nas zonas recônicas até ficarem mais afetadas com a doença e porque são menos informadas quem sabe o que fazer e por que estão a aparecer da mesma então queria saber da nossa confidade qual é o sistema que o governo está a cautelar para poder fazer com que a informação chegue lá naquela zona de onde a população por aí quem quer até porque maior parte deles trabalham na África do Sul e trazem produtos de África do Sul e por desconhecimento acabam consumindo em grande escala e pronto podem ser vulneráveis a essa doença então o que o governo estaria a fazer para poder fazer o mais rápido que pode fazer chegar a informação para aquela zona de onde por exemplo aqui na província de casa há muita gente que pode estar a consumir esse produto porque dentro das patrilhas das lojas de oficiais já está mesmo lá naquele tipo de aí como é que a gente pode fazer chegar a informação aqui para que esse caso seja evitado para que aquela população não tenha que ter algo desse problema muito obrigado muito obrigado Sr. Lázaro pela sua participação estamos em Ambani em Coamba depois de Coamba temos na Zambésia em Ambani agora vamos dar aula com quem temos temos um telespectador em linha é isso sim boa noite boa noite boa noite com quem falamos por favor muito bem faz o favor já percebi pode falar por favor pode colocar a sua opinião sim a minha preocupação é o seguinte é que de verdade eu concordo com aquilo que nos acontece principalmente quando ouvimos a informação de frangos infetados agora isso é uma realidade eu concordo mas para mim a grande preocupação é que a fiscalização do produto referido sul-africano até aqui em Vila Ancúlo também estou a falar de novo tem várias lojas que estão a vender o mesmo produto mas eu não vejo pessoas a fiscalizarem para se retirar o produto agora essa é uma das falas que pode vir bom perdemos o nosso telespectador estava dando aqui uma informação relevante a partir de Vila Ancúlo que pode ser importante aqui a nossa Inai para ajudar então a disseminar a informação a informação que já está em linha boa noite muito boa noite boa noite boa noite faça a favor o senhor me funde isso em primeiro lugar vou saudar o pai Neto a minha preocupação é mesmo na cidade do Maputo estão procurando as lojas mas aqueles mil estão vendendo pão naquela naquela de museu estrelas salas quises mas ainda continuam a vender eu vivo estão a vender pão então a polícia não se parte de ajudar a certificação pois tem até a história que a falha é que foi até a história que eles pobres que os porém nós estamos juntos isso já não se apete é para o último para deixar os passos para os outros vou parabenizar o nosso presidente da república e os presidentes vou no nosso cálculo quero que parabéns pois não há cuidado para nós ter faz efetivamente parabéns e eu presidente boa noite boa noite senhor porém obrigado pela sua participação mantemos a linha aberta para atender outros telespectadores a volta então deste assunto que disponibilizou sempre tem um impacto muito grande do ponto de vista de saúde pública por isso temos aqui representantes de várias instituições relevantes para que eles interagimos para se vermos como é que o estado reage então a este assunto a indicação do senhora senhora a senhora Ana fala-nos a partir do chumel aqui na cidade da matola boa noite boa noite boa noite faça favor eu gostaria de participar da segurança faça favor senhora boa noite senhora estamos a ouvi-la pode colocar já as suas questões eu gostaria de participar estou muito preocupada com a questão estou muito preocupada com a questão de direitos de consumidores senhora não só pela parte de consumo de necessidade das pessoas vendem no que vem das pessoas sim mas essas casas já estavam enredadas desde janeiro não é notada a história mesmo não e a senhora tem uma lição de que o o o o o o o o o l bom podemos a senhora anã eu penso que a ideia essencial é que ela está preocupada com a questão dos direitos dos consumidores vamos chl deja daqui a pouco do comentário de o ON肉 sobre isso. Podemos atender mais dois telespectadores, por favor? A diversidade dos telespectadores que estamos a ter, das várias províncias. Podemos então ter mais dois. Já tenho indicação de um telespectador em linha. Boa noite. Sim, boa noite. Boa noite. Com quem temos o prazer de falar, por favor? O senhor Luiz Manilhado. O senhor Luiz Manilhado, de onde é que nos fala? Em Fulano, em Fulano. Em Fulano, aqui em Maputo. Sim, faz a favor, pode colocar a sua questão. Sim. Aqui é o seguinte. É que Moçambique está aparecendo em um país vulnerável em termos de produtos, vindo da África do Sul. Sim, sim, sim. Isso parece vulnerável em termos de produtos vindo da África do Sul. O que deveria acontecer é que todos os produtos que vêm da África do Sul fossem fiscalizados. isso, para quê? Porque até que eu, uma vez, com o meu colega, tentamos criar um, quer dizer, vender um produto. Fomos medidos a alguns exames, tínhamos que trazer as garrafas e isso. Então, como é que um produto vindo do exterior, não é fiscalizado, nada disso ainda, quer dizer, e ainda descoberto, tem que partir do país de origem. Então, isso não faz sentido. E também, quanto ao caso de retirada dos produtos, há meses vimos o caso das bebidas. Então, o que aconteceu? Quando foi aprovado o decreto, no dia seguinte, toda a polícia estava ali nas barracas, que estavam a 500 metros da descone. E agora, que trata-se de produtos alimentares, colocam essas piões, essas barracas, no último escalão. Então, será que a vida dos consumidores aí não está em risco dos próprios cidadãos? Então, essa ideia tem que ser muito bem, porque será que nesses dois casos estarão a ver que, no caso das bebidas, há mais dinheiro, talvez, por causa das moças, para poder recorrer os produtos, ter os seus produtos de origem, juntas? Ou porque também, no caso desses produtos, da vizinha, foi da Azul, ou porque, talvez, por essa razão, não era comum a ter uma renda aí, ou uma alfa de comunidade. Muito bem. Então, sim. Muito obrigado, Sr. Luís. Penso que o essencial já está dito, até porque estávamos nos aproximando mesmo para o final do programa. Mas tenho ainda a oportunidade de atender um último telespectador, para também ouvir a sua opinião. E, então, que os telespectadores se centrassem no tema que estamos aqui a discutir, que tem a ver com este surto deste vírus listeriose, associado, então, a estes produtos destas duas marcas que temos estado aqui a discutir. Não sei se já temos o telespectador. Sr. Alessandro, portanto, para me dar alguma indicação. Sr. Avelino, a fala-nos a partir de Maputo, vai ser o nosso último telespectador. Boa noite. Boa noite. Boa noite, faça favor. Faça favor, Sr. Avelino. Sim, avelino fala aqui na cala, na cala. Sensen? Sim, eu falo aqui na cala. Sensen, pode falar, vamos ouvir. Sim, aqui é a forma de gestão. Sensen? Sim. Sim, aqui é uma forma de gestão. A capacidade de criar fraude. E comer nosso frango e nossa carne daqui. Bom, estou com defuldades de perceber o que está a dizer o senhor. Sensen? Bom, parece que perdemos a Avelino. Falavam-nos a partir de uma cala. Bom, já não temos mais tempo para mais telespectadores. É uma pena. Mas, acho que as várias ideias ficaram aqui claras. Vou pedir rapidamente aqui os meus convidados para deixar notas finais, comentar-se daquilo que foi dito aqui, se acharem que há alguma coisa que é preciso esclarecer e notas finais também quiserem deixá-lo. Começa para a doutora aí, no fundo, por favor. Doutora Vergila. Sempre obrigada. Em relação às preocupações apresentadas por vários telespectadores que aqui passaram, tudo aquilo que toca a INAE, falo da fiscalização que ainda não se faz sentir, por exemplo, em Vilanculos. Temos problemas de vendas ambulantes, temos atuação em outras áreas, tomamos nota, nós vamos ver o que é que está a acontecer. Vilanculos temos lá também o município, vamos trabalhar com eles e também dizer que vamos tomar conta destas preocupações. Mas, como principal aspecto a deixar é o apelo de ShopRite, apelar a todos os consumidores que têm o produto em casa, que compraram lá e que têm o recibo, etc., que podem devolver para poder ter o seu devido reembolso. E também apelar aos agentes econômicos que têm este produto, para que cativem o produto, isto é, tirarem das partilhas, guardarem o produto e contactar as autoridades. Esta é uma forma de podermos retirar o produto na partilha. Aqui não há o culpado porque eu comprei isto e estou a vender aquilo. Há necessidade, de facto, de retirarmos este produto olhando para aquilo que é a saúde pública. Então, esse apelo para o agente econômico é muito importante, mesmo aquele que nós chamamos de zonas informais. É necessário que também aqui haja o sentido de despertar, saber que tem responsabilidade, sim. Tem responsabilidade e tem que, portanto, participar nesta retirada destes produtos, portanto, informando se está no mercado, tem a direção do mercado, é só informar que eu tenho isto e aquele produto para poder-se retirar o produto. E também temos o cuidado de fazer, de facto, a lavagem dos locais onde estamos a retirar este produto para evitar que haja esta contaminação cruzada. Muito bem, doutora Florencia, notas que quero destacar? Sim, muito obrigada. Talvez concluir este pensamento que estava a tentar trazer, que é produtos sem rótulo, produtos reembalados, porque às vezes encontramos produtos que são fatiados, são revendidos, não apresentam nenhuma marca, não apresentam nenhum rótulo. Estes produtos devem ser considerados de risco, não devem ser considerados produtos não incluídos, porque não apresentam nenhuma escrita, não podemos distingui-los. E esta questão de sempre que retirarmos e eliminarmos os produtos, sobretudo nas casas, limparmos as leiras, por causa da contaminação cruzada, como já se falou, podem entrar em contato com outros produtos. O outro apelo é em relação aos importadores para colaborarem com esta suspensão, até novas orientações, particularmente os informais, porque estes, parecendo que não, metem maiores quantidades de produtos. E a este nível do informal, na importação, também gostaríamos de deixar um apelo semelhante para as instituições que operam ao nível das fronteiras, para reforçarem os nossos fiscais nas fronteiras, para a intercessão destes produtos ainda ao nível das entradas. Muito obrigada. Doutora, um lado, por favor. De parte do Ministério da Saúde, nós gostávamos de reforçar o aspecto da prevenção. Portanto, as medidas de higiene, como a lavagem dos alimentos que são ingeridos cruz, com a água tratada, com certeza, uma vez que a certeza, portanto, tem o poder de matar a bactéria. Portanto, consumirmos os alimentos cozinhados, daqueles alimentos que nós confeccionamos, portanto, consumir os alimentos bem cozinhados, bem cozidos, conservar os alimentos, portanto, em local fresco. Se os alimentos forem conservados numa geleira, portanto, de preferência, as temperaturas devem ser entre 2 e 4 graus. E na presença de algum sinal ou sintoma, portanto, que já foi referido, que a pessoa se dirige à unidade sanitária mais próxima para diagnóstico e tratamento adequado. Doutor Muzinho, são as notas finais. Bom, como último, tenho a vida, tanto ou quanto, facilitada, porque, como consumidores, se todas essas medidas forem tidas em conta, hoje cabem-no que o consumidor estará protegido. Mas, ele também tem uma palavra a dizer, partimos do pressuposto de que há este cenário de alguma reticência ou resistência dos próprios fornecedores de poderem acatar a norma, que os consumidores denunciem, digam aos locais que eles sabem que existem esses produtos, e também, por forma a que não possam pôr a sua saúde em causa, todos os produtos que, eventualmente, sejam dessas marcas, logicamente, que não devem ser consumidos. Eu parto do princípio de que está-se aqui num processo preventivo, mas também gostaria que as autoridades, antes da destruição desses produtos, viessem ao público e dissessem que houve análises que foram feitas e que essas análises mostraram se havia produtos no mercado nacional com níveis de contaminação ou não, porque isso também é extremamente importante, porque iria, de certa forma, ser uma bola de oxigênio para não criar, assim, grandes alaridos, porque nós estamos com a sensação que, de facto, os produtos que nós temos dentro do nosso território estejam contaminados, porque, quando nós ouvimos as autoridades a dizerem, em nenhum momento fazem referência a que há necessidade de se fazerem testes, a necessidade de se fazer aquilo que é, a demonstração se, de facto, estes produtos estão contaminados. Mas estou em crer que, antes do processo de destruição, irá-se entrar neste processo e depois, para se poder acalentar ou acalmar os consumidores, como muitas outras vezes, já tivemos alguns alertas de outro tipo de produtos que, depois, se veio provar por aí mais bem. Os produtos provenientes desses países, que estavam dentro do nosso território, não expunham os consumidores aquilo que seriam os riscos que daí pudessem advir. E eu acho que isto também é extremamente importante, dizendo que os consumidores devem denunciar, categoricamente, colaborando com as instituições, por forma a poderem, todos em conjunto, pudermos retirar estes produtos do mercado. Por quê? O INAE, o Conselho Municipal, a saúde, mesmo as outras autoridades, são poucos para aquilo que é o grosso da extensão do país, o grosso daquilo que são os tipos e as formas de mercado que os moçambicanos adotaram. Julgo que a colaboração dos próprios consumidores é extremamente importante. E só assim é que nós podemos conseguir levar a bom porto esta campanha, esta alerta, que é uma situação extremamente preocupante e que nós todos temos que participar. Era isso que eu deixaria como pontapé final. Muito bem, agradecer a vossa presença aqui neste espaço, hoje, para discutirmos este assunto. muito, muito importante para a saúde pública, para que, de facto, as pessoas possam precaver-se e levarem a sério o assunto, que não é apenas uma mera propaganda que está aí a circular, como muitas vezes as pessoas têm isso em conta. Foi dado, então, este o nosso contributo para disseminar a informação, para que as pessoas possam se precaver, e, portanto, deste surto. Agradecemos a vossa presença na próxima terça-feira, voltamos a encontrar-nos aqui em termos de linha aberta. Boa noite e até lá.